Música Pra que é tanta pressa se não tens pra um dia? Andas às avessas sempre a repetir Uma cópia ao espelho sem tino nem cor É o fim deste anseio se assim for Deixa-me ir com os sonhos Despojado e calmo Sem sentir nem nada no bravarear Numa estranha estrada para onde calhar Deixa a tua farsa para depois Agora somos só dois Agora somos só dois No meu astrolábio danças só para mim Quase enfeitiçado eu sigo atrás de ti E a lua cheia, cheia de incertezas Com as estrelas todas no teu corpo É só sair da casca andar Perdido ir para onde calhar Errar todos os passos E até tropeçar Tens o céu e o mar No teu olhar Agora somos só dois Agora somos só dois Tens o céu e o mar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto